Música 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 Eu amei a palavra mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Pudei pensar no seu jato na dor Antes de você aceitar Pode assumir por lá Música Música Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida não tem vez Você tem que ver de vez Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida não tem vez Você tem que ver de vez Música 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 Música